Acionando agora a Michelle Rosa, que volta a falar comigo, câmeras de segurança de um condomínio mostram uma série de furtos. Olha aí, a câmera mostra, o camarada vai lá no carro, isso lá no estacionamento do condomínio, né? Vai lá no estacionamento do condomínio, depois volta, aquela coisa toda. Agora, Michelle, parece que não é um caso isolado, né? Esse camarada já foi flagrado em outras situações também. Conta pra gente. É isso mesmo, Aloares. Essas câmeras aí mostram exatamente o momento que um morador, ele desce ali no estacionamento do prédio em que ele mora e ele vê o carro de um vizinho com o vidro aberto, então ele decide conferir o que tem lá dentro, né? O pior é que ele pega tudo de valor que tem dentro desse carro, inclusive a carteira do dono do carro, em que tinha 300 reais, cartões de crédito, documentos. Isso aconteceu no prédio que nós estamos exatamente aqui em frente, no Jardim Luz, no Guanabara. Eu tô aqui com o Austin Silva, que... No Garavelo, desculpa. Eu tô aqui com o Austin Silva, que ele é o dono desse carro que aparece nas imagens e ele vai contar pra gente como foi que aconteceu essa história. Aconteceu... Não foi uma vez só, não é um caso isolado. Primeira vez foi no dia 16 com você, é isso, Austin? Exatamente. No dia 16 a pessoa esteve no carro, roubou todos os itens que estavam lá dentro, cópia de chave, manual, tinha levado o carro na revisão, manual e cópia de chave estavam no porta-luvas, ele já imposta desse manual e da cópia de chave do carro, já não por satisfeito, no dia 16 e 16 ele cometeu esse delito lá e retornou na última sexta-feira no carro, e tentou mais uma vez abrir o carro e a partir do momento que ele tentou abrir o carro, o alarme disparou e as câmeras, a imagem mostra claramente que ele volta pro hall e vai em direção ao seu apartamento, né? A gente tem ciência de que é um morador e a gente só tá pedindo aqui pra que a polícia possa interferir, né? Nessa situação, de alguma forma nos ajudar, nos dando a segurança, né? Que é falho, o condomínio às vezes não consegue cumprir com aquilo que é o papel, de nos dar uma segurança, de nos dar um suporte maior, né? Com relação a câmeras e toda a estrutura que a gente precisa, estamos dentro de um condomínio, a gente busca segurança estando em um condomínio, né? Muitas das vezes a gente não tá em casa por conta da segurança, mas a gente vem pra um condomínio e a gente se sente seguro e a gente não consegue ter essa segurança aqui dentro, né? A gente vê os próprios vizinhos mudando em função de pessoas que já foram roubados, em função de roubos que já aconteceram dentro do prédio, né? É uma situação de completo escaso, né? E aí não dá nem pra chegar ali na casa do vizinho, tocar a campainha, porque não sabe como é que vai ser bem, se vai ser bem recebido ou não, é isso? É, não dá até porque esse não é nem o nosso papel, né? É justamente por isso que a gente vai, eu estive no quinto DP, registrei a ocorrência com todos os itens, né? Fiz o envio das imagens, então na verdade a gente faz aí o trabalho, às vezes, de auxiliar a polícia pra que eles façam aquilo que vai nos dar segurança, né? Então a gente foi atrás, a gente correu, pegou as imagens, levou pra delegacia, a gente precisa disso, né? Que eles analisem essa situação e nos dê uma solução, porque não dá pra você ficar refém de situações como essas, né? Às vezes você vai esquecer de fechar o carro, a janela fica um pouco aberta, teu vizinho vai lá e te rouba. Não é assim que funcionam as coisas, né? A Franciele, a esposa aqui do Washington, ela tava contando que muitos vizinhos mudaram daqui justamente por causa dessa insegurança dentro do condomínio, é isso? Isso mesmo, inclusive a nossa própria vizinha de garagem mesmo foi furtada também, aconteceu isso, roubaram o notebook, alguns pertences que ela deixou dentro do carro e algo muito importante, quando eles roubaram as coisas dos nossos pertences dentro do carro, levou a chave também que nós tínhamos uma cópia de casa dentro do carro e no sábado, isso foi numa quinta-feira que aconteceu isso, no sábado eles tentaram abrir, porque eu estava lá em casa com o meu filho, tentaram, eu perguntei quem era, quem era rapidamente desceram as escadas correndo. E algo muito importante que meu esposo, até aconteceu no mesmo dia, na mesma madrugada, foi que às cinco e meia ele desceu as escadas e topou com esse suspeito. E aí vocês questionaram, mostraram as imagens do que ele falou? Que não era ele, mas era com isso, com essas imagens, que a gente está pedindo aí força, juntamente com a polícia, né? Força, pedindo um pedido de socorro mesmo, para que a gente junte essas imagens e vê que o suspeito é o mesmo, entendeu? O suspeito, porque nós temos imagens tanto dessa madrugada e temos imagens também à noite, porque o suspeito nem trocou de roupa. E como que é morar num lugar sabendo que você fica meio cedo da violência e que não tem como fazer nada? É, como vocês acabaram de ver, né? A gente sabe aí que a administração está deixando a desejar um fator de segurança e outros demais. A gente já convocou, inclusive, a Assembleia Extraordinária para eles virem, para a gente debater os assuntos, como segurança, como outras coisas. E a resposta que a gente sempre tem é negativa, que não tem direito. Então a gente queria apelar para vir conversar com os moradores, para ser parceiro dos moradores, para que a gente possa ver todos os conflitos com o domínio, porque a gente depende da coletividade, não é só a nossa unidade. A gente tem que olhar também para o vizinho, para o colega à nossa volta e saber que o bem maior é a segurança e o bem-estar de cada um aqui presente no condomínio. É isso mesmo, Aloares. A Polícia Militar até enviou uma nota para a gente, a Polícia Militar de Goiás. Eu vou ler rapidinho essa nota. Eles disseram que a demanda foi repassada, sim, para o comando do 41DP, que é a unidade responsável aqui por essa região. Eles ressaltaram que o policiamento é realizado diariamente em toda a região. Esclarece que as atividades preventivas e ostensivas também serão intensificadas. Mas como a gente viu, o problema aqui, Aloares, é dentro, né? É para dentro desses muros. Então, o que os moradores pedem é que seja feita alguma ação ali dentro para que eles possam morar em paz. Michelle, só me esclarece uma situação. O síndico ou a síndica não tomou nenhuma providência, mesmo isso acontecendo aí dentro do condomínio? Isso mesmo, Aloares. Inclusive, eu vou pedir para o Washington explicar isso para a gente. Você me contou agora há pouco que chegou a falar com o síndico, com a síndica aqui do condomínio. Qual foi a resposta que você teve, Aloares? Não, eles, com uma certa demora, às vezes eles prontificam a te passar imagens, informações, mas não é o bastante, não é o que resolve, sabe? Inclusive, a gente até solicitou para que tivesse alguém presente aqui, né? Para poder dar um respaldo do condomínio. E a gente não tem, né? Mas quando você mostrou as imagens para a síndica, para o síndico, o que eles falaram? Que não poderiam falar com esse morador? Não, não poderiam. Por quê? Qual justifica? Não, o que eles justificam é que eles não têm o poder para agir como a polícia, né? Para poder abordar a pessoa dessa forma. Que só a polícia mesmo é que poderia resolver a situação, entendeu? E é isso que eles pedem, Aloares, que a polícia faça alguma coisa, mas como a nota da polícia disse, né? Da PM de Goiás, diz que o policiamento é feito aqui fora, não do lado de dentro. É, é um negócio agora que a polícia civil tem que investigar, porque a polícia militar cuida da parte externa, né? Da rua. Dentro do que está acontecendo, tem que ser uma investigação da polícia civil. A gente espera que isso aconteça. Agora tem um negócio, Michel, que chama a atenção, né? A falta de interesse do síndico ou da síndica desse condomínio em apurar a circunstância. Qualquer regimento interno, né? Qualquer regimento interno de um condomínio, né? Tem ali as regras básicas. Um caso desse que é flagrado, sabe quem é, sabe que é morador, o condomínio pode sim, inclusive, registrar uma ocorrência por interesse coletivo. A síndica pode procurar a polícia, né? Para registrar uma ocorrência não só por parte do morador, mas também o condomínio aí assumindo a responsabilidade. Porque hoje é ele, amanhã pode ser outro morador. E vai saber se não tem outros moradores também sendo vítimas disso aí. Michel, a gente continua acompanhando, né? E o triste é saber. A pessoa, ô, Taironi, você mora num condomínio, sabe que seu vizinho tem lá a roubar, seu vizinho é um ladrão, entra lá no carro, pega as coisas, tem a imagem e não pode confiar em ninguém. E o síndico simplesmente não faz nada. Ou seja, é um negócio difícil esse, né? Um lugar que é para ser seguro, porque quem vai para um condomínio, meu amigo, vamos falar a verdade, né? Se fizer uma pesquisa, 99% de quem mora num apartamento está em busca de segurança. 99% de quem vai para um condomínio, seja ele de apartamento ou de casas, está em busca de segurança, porque ninguém gosta de morar num apartamento, porque não tem espaço, não tem quintal, não tem isso, não tem aquilo. Ou seja, a segurança é o item número um para quem vai para um apartamento. Aí chega no apartamento, o ladrão está dentro do condomínio, fazer o quê? Michel, nós vamos continuar acompanhando, aguardando uma investigação aí por parte da Polícia Civil para a gente chegar até esse camarada. E o ladrãozinho que está roubando aí, gente, ó, saiba que uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. E se está roubando, furtando, meu amigo, deve estar revendendo alguma coisa para alguém. Isso aí é muito triste. Já pensou? Você correr do Rio de cruzar com o seu vizinho. E isso aí, ó, dá até uma imagem, né? Um perito, até a imagem do caminhado dele, da andada dele. Dá para porte físico, o jeito de caminhar, o jeito de andar, de correr, tudo isso aí, ó. Hoje em dia existem programas específicos para fazer esse tipo de exame, para saber se é ou não é a pessoa. O jeito de andar, o jeito de caminhar, tudo isso aí. Obrigado, Michel. Roubando, né? Obrigado pela informação aí, ó. O jeito de caminhar, tudo isso aí, ó. O jeito de caminhar, tudo isso aí, ó.